Tudo bem pessoal, Ederson Rocha aqui para mostrar hoje para vocês uma casa fabulosa aqui no condomínio em Seado, uma casa muito aconchegante de quatro suítes. Vem comigo que você vai se encantar. Então a gente começa aqui pela fachada da casa, ela tem essa oliveira aqui gigante, muito bonita, tem esse pergolado aqui ó, porta de madeira. O hall de entrada ele também tem madeira de madeira no piso, ficou muito bonito. Aqui agora a gente já vem para sala de estar, ela tem um conceito todo integrado, então tem sala de jantar, sala de estar, cozinha já também integrada que a gente vai ver depois. Aqui a gente tem lareira, olha que bonito, muito aconchegante. Essa casa aqui tem cara de praia, está muito gostosa. Uma mesa de jantar aqui para oito pessoas, ela tem mais mais aqui a bancada, olha, se quiser fazer uma outra mesa de apoio aqui também dá para colocar as cadeiras para fazer aquela refeição rápida, fica muito bacana. E eletros lindíssimos, todos pretos, churrasqueira rotativa, olha só, que vista linda para o lago, muito bacana né. Aqui foi feito essa outra salinha aqui, pode botar uma TV, uma sala para conversas. Também se quiser trocar e colocar uma mesa de sinuca, é uma possibilidade, fica bem bacana. Tem máquina de lavar também, aqui embaixo a gente vai ver daqui a pouquinho. Já está toda equipada, forno, micro-ondas, olha só que lindos esses eletros. Até a máquina de lavar louças é preta, muito bacana. Olha só, você fazendo aquele almoço, aquela janta, uma vista para o lago, muito lindo. Tem a piscina ali depois, tem uma outra parte bacana, na parte superior que eu vou te mostrar, que é um espaço zen com uma fonte, tem um deck lá, um terracinho, que dá para você aproveitar, fazer a meditação, muito bacana. E aqui ele tem essa varanda né, olha só, que especial isso, uma piscina bendíssima. Aqui você pode ter momentos muito agradáveis com a sua família, olha só, que paz que aconchego, muito gostoso esse ambiente. A gente tem mais aqui na frente agora uma mesinha também, para se daqui a pouco você quer tomar um café da manhã, na beira do lago. Olha só, que legal. Tem um ombrelone aqui também, que se quiser colocar ele, a piscina é aquecida. Olha só, que especial. Essa tranquilidade de ter uma casa beira-lago é muito bacana. Então pessoal, lembrando que ela é uma casa de quatro suítes, a gente tem uma suíte terra que a gente vai ver agora. tá? Então isso dá uma tranquilidade né, para receber uma pessoa de idade e tudo mais. Aqui a gente vem para o lavabo. agora a gente vem para a parte da suíte terra, uma subbite bem ampla. Olha só que bonito esse banheiro. lindíssimo né, uma pedra diferente. Já tá com roupa de cama toda montada. A casa tem também os ar-condicionados instalados. Tá prontinho esperando você. A casa fica aqui no condomínio Enseada. O condomínio é tradicional, lindíssimo, muito procurado. A casa fica uma península, então só tem acesso para quem é morador. Isso é muito importante. Dá mais conforto, mais tranquilidade, menos barulho. Então para quem procura isso, a casa é perfeita. Essa é a primeira suíte. A suíte também tem uma sacada para a parte exterior. A gente tem mais duas suítes aqui na parte superior. Olha aqui a sacada. Muito bacana. aqui a gente vem para a parte do banheiro dessa suíte. Lindíssimo. Agora a gente vem aqui para a parte que eu falei do lounge. Olha só que legal. É um terracinho. Tem madeira. Se quiser tomar banho de sol sem ninguém ver. Você pode. Aqui tem essa parte de proteção. Agora a gente vai ver aqui a parte da fonte. Um lado mais zen. Uma fontezinha aqui. Olha que lindo. Muito charmoso. Traz ainda mais uma sensação de tranquilidade, bem-estar. Para você poder aproveitar ao máximo a sua casa aqui no condomínio Enseada. Aqui a gente vai para uma segunda suíte da parte superior. Ela tem uma cama de solteiro também. Além da cama de casal. As persenas são todas automatizadas nessa casa, pessoal. Isso também é uma coisa bem importante. Lá embaixo eu não falei, mas as cortinas da casa também são automatizadas. Então isso é muita tranquilidade, muito conforto. Facilita a vida. Aqui a gente vem para a suíte principal, que tem vista para o lago. Aqui é o banheiro da suíte com duas cubas para não ter briga entre o casal. Olha só. Bons armários, bastante espaço. E agora a gente vai aqui contemplar um pouquinho do quarto e também da vista que você vai ter ao acordar. Dá uma olhada. Que bacana. Que lindo você poder contemplar toda a beleza dessa natureza que tem no condomínio Enseada. Lindíssimo, né? E ainda tem essa piscina fabulosa. E se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. E se assim como eu você também é apaixonado por imóveis e decoração, te inscreve no canal que sempre tem novidades especialmente para você. Eu sou Ederson Rocha e te vejo no próximo vídeo.